Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD. Galera, eu não sei nem por onde começar esse vídeo, brother. Meus alunos de voo livre, Renato Garcia. Eu não vou envolver os três porque só quem fez a lei foi o Renato Garcia. Mas Renan, Fiorino e Léo estão aprontando com o parapente sozinho em casa. Eu sabia galera que eu tinha que ter cortado as linhas do parapente dele ou trazido os parapentes pra cá. Porque os moleques estão aprontando na minha ausência. Eu não tenho o que fazer. O moleque é maior de idade. Tá dentro de casa, o equipamento é dele. Eu vou fazer o quê? Hoje eu espantei com a quantidade de marcações que tinha no Instagram, com mensagem no celular que meus alunos tinham se desgarrado, tinham tentado se matar dentro de casa. Eu fiquei o dia inteiro na montanha, dando aula. Não tive como acessar a internet. Fiquei na correria o tempo todo. Cheguei agora, fiz as fotos do cliente. E eu vou acompanhar esse vídeo junto com vocês. Ainda não sei o que que eles aprontaram, galera. Então, vamos reagir aqui e vai ser novidade, porque eu não consegui assistir ainda. Vamos soltar o vídeo aqui e vamos ver o que que esses moleques aprontaram. Eu tô até com medo de tanta marcação que teve. Algum BO eles arrumaram. Vamos ver aqui. Renato Garcia, já botei o vídeo aqui. Vamos ver o que que ele vai aprontar. Eu vou saltar de parapente aqui de casa. Pula, pula. Pula. Fala, galera. Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte. Galera, tu não tem ideia. Vocês não têm ideia. Quando eu cheguei lá, a principal ideia dele era tentar decolar de cima do telhado. Então, eu tô assistindo o vídeo aqui e eu tô com medo, porque pode vir qualquer coisa. O Renato é maluco, brother. Vamos soltar aqui. E esse aqui que tá nas minhas costas, galera. Essa bolsa gigante é meu parapente. Pra quem não sabe, eu estou aprendendo. Eu estou fazendo um curso de parapente. Estou aprendendo a voar de parapente. Inclusive, eu já até fiz um voo meio longo. Um voozinho, mas fiz. Olha aí. Coloca aí, editor. O meu melhor voo. Coloca aí, editor. É, eu vou passar essa parte do voo dele aqui. Pro vídeo não ficar tão longo. Porque vocês já viram também. Eu tenho esse terreno que é enorme. Deixa eu voltar. Vocês viram aí, galera? Ou seja, mano, eu já tô aprendendo a controlar a vela. Já tô aprendendo as coisas. É o seguinte, mano. Aqui do lado da minha casa, a gente tem esse terreno que é enorme. E eu tenho quase certeza que dá pra mim inflar a minha vela ali. Eu vou tentar voar, mano. Eu não sei se vai dar certo. Não é recomendado que eu vou fazer. Mano, se o meu professor de parapente, o Romulo, ver que eu tô fazendo isso, ele vai me esculhambar. Mas eu vou tentar, mano. Que eu vou aproveitar que ele não tá aqui. Cara, eu vou aproveitar. Eu vou pausar aqui e eu vou falar. Primeira recomendação que eu dei pra esse moleque. Quando eu saí de lá, eu falei, Renato, pelo amor de Deus. Não bota a mão no parapente, cara. Espero eu voltar. Vamos fazer as paradas direito. E vamos ver o que ele tá aprontando na minha ausência. Eu vou voltar lá e vou trazer os parapentes deles pra cá. Vai ficar cautelado aqui comigo. Porque não é possível, brother. Eu juro que eu tô com medo de ver esse vídeo aqui. Ao mesmo tempo que eu quero assistir, eu tenho medo do que tá pela frente. Mas vamos ver qual é. Então aqui ele não consegue fazer nada. Então simbora. Às vezes eu me pergunto, mano, o que eu tenho na cabeça? Sabe o que eu sou normal? Pera aí, pause aí. Isso aí eu respondo. Eu não tenho dúvida, Renato, que tu tem bosta na cabeça. Que maluco, viado. Igual todo mundo. Porque, mano, o voar de parapente não é o único, assim, tá brincando com vida, tá ligado? Isso aqui é perigoso, mano. Mas vai dar certo. Seguinte, galera, eu acho que lá em cima, na rua, é o melhor lugar pra mim inflar. É ótimo. E eu correr a rua, eu consigo, mano. E durou eu cair lá no lago, né? Aí fica bom, hein? Aí fica bom. Aí no lago tá bom, durou eu enroscar lá no alambrado. Pelo amor de Deus, segura aí. Eu sou filho de agir. Que jeito que eu vou segurar você? Oi, a vela é muito grande. Eu não sei se vai dar pra... Nossa. Você vai daqui ali, ó. Ali, né? Nossa, você vai ter que tomar cuidado com a serpentina do muro lá, ó. Nossa, co, já era o paraquê, né? Então, vamos lá. Agora vocês vão ver como isso... Mano, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Boca, me ajuda. Lembra, não façam isso em casa. É, uma porque ninguém vai ter um desse em casa, né? Não, além de não ter um desse em casa, né? Todo mundo tem uma casa com terreno que dá pra tu voar dentro. Ó, tá certo, pronto. Aí, ó. Pronto, já era. Ó, esse aqui é meu selete. E, mano, eu fiz curso... É, eu fiz três dias de curso só. Então, assim, eu nem lembro como que... Eu tô ferrado de rato. Fala aí, Boca. Leandrinho, ajuda aí. Já chama o Samu. Leandrinho é o cara da vela. Ó, eu vou deixar... Boquinha mandou bem. Já chama o Samu. Pelo menos já fica ali de pronto atendimento. Aqui, porque quando eu puxar ali, ela já vai levantar. Tudo que tá sem vento. Mas eu vou conseguir dar um voozinho, mano. Nem que vocês amarram a corda em mim, mano. Mano, tá tudo embolado. Por que que eu fui ensinar a manha da corda? Meu Deus do céu. Tão usando o próprio veneno. Isso aqui, velho. Ô, Amulo, desculpa. O Amulo deve estar vendo esse vídeo aqui chorando, mano. Ó, vou pro meu selete. Chorando não, eu tô com medo. Eu não sei o que que tu vai arrumar aí. Vamos pro meu selete. Mano, olha o tamanho da vela, viado. Ó, beleza, galera. Ó, a gente arrumou os fios. Virou assim. Como eu aprendi, né? Ixi, só os cavalos. Os cavalos lá vão assustar, hein? Vai. Vou colocar aqui. Bom, pelo menos prestou atenção no curso e essa parte tá fazendo certo. Só que como eu não tô lá, tá tudo errado. Nossa, mano. Rômulo, volta. Mano, só arruma lá aquela vela lá, Julinho. Mano, eu vou sair puxando e vou sair correndo. Ó, detalhe. Olha aqui. O capacete dele. É o quê? É enfeite, né? É boné, porque nem prender, prendeu. Já vai ganhar nota zero por causa disso aqui. Porque eu ensino que tem que checar o equipamento, perna, ventral, capacete. Aqui já deu um vacilo grandão, hein? Meu Deus do céu. Vamos ver. Ó o medo. Eu não sei nem se eu solto o vídeo, galera. Se eu voar, seja o que Deus quiser, pai. Nossa, Julinho, esse é ruim. Mano, lembra, não tá batendo vento nenhum. Mas eu vou tentar controlar minha vela até lá embaixo. Os cavalos vão sair correndo, viado. Um. O alambrado lá, hein? Dois. Do que já tem um. Ô, os cavalos. Repara só, galera, os cavalos, bro. Irmão, os cavalos correm pra cima do parapente. Ia levar ele, ele ia só capotando. Mano, ele não tem muita noção do que tão fazendo, não. Na verdade, noção nenhuma. Vamos ver aqui. O que que é? Tudo dá pra montar. Ah! Ah! Ó o seu aval, velho. Tá sem vento, mano. Mas vou tentar agora dar uma rodada. Tá dando certo, mano. É legal, né? Vai que vai. Vai, moda aí. Cuidado aí. Aí, meu Deus, Renato. Não foi isso que eu te ensinei, não, cara. Vocês já estão esquecendo tudo que eu ensinei. Tá virando muito antes. Eu não vou dar nem dicas, senão eles vão fazer certo e... Certo e errado ao mesmo tempo. Quando eu chegar lá, eu vou corrigir essas paradas aí. Vai que deu certo. Vai, 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 vai. Não, e pior, os amigos e os instrutores falam, vai que deu certo. Tá tudo errado, a vela tá toda de lado, subiu atrasada. Meu Deus do céu. Ter amigo louco é pior ainda. Tá sem vento, mano. Ó os cavalo correndo lá, me dá um zoom lá. Os cavalo, que tipo de pessoa que eu não tenho vento nenhum, mano. E eu não lembro, mais, como que era. Negão, eu acho que daqui você tinha que jogar mais pro meio da vela. Ela deita... É, não é fácil não, gente. Não, que vai dar certo. Eu tenho fé. Ele tá convicto de que vai dar certo as decolais. Sem vento no terreno dele, todo irregular. Tá bom mesmo. Tá sério, eu vou voar aqui em casa ainda. Nossa, é difícil. Sem vento assim, não fica um pé. Então vai, hein. Um, dois, seis, vim. Ele vai, ele vai, ele vai. Pra cá, pra cá, pra cá. Aqui vai dar certo. Quase, mano. Meu irmão, e esse moleque estou na ideia de voar de paramotor. Imagina se esse moleque tem um paramotor dentro de casa. Tenho medo, juro que eu tenho medo. Mas vamos lá. Mano, eu achei que eu ia voar agora. Um pouquinho eu ia voar, mano. Que massa, mano. Nossa. Cansei os cavalos, tô tudo achando que eu olhei a mídia. Olha o jeito que eles estão olhando. Pô, sou alienígena, velho. Ainda bem que eles estão me ajudando, mano, que eu já tô cansado. Deixa eu fechar o capacete. Agora vai fechar o capacete? É um brincante mesmo, né? Mas tá bom. Pelo menos meio certo. Ela vai dar certo. Eu vou descer pra lá embaixo e ainda eu vou voar, mano. É agora, Oronca. Olha aí. Meu Deus do céu. Ela tá sem vento, mano. Ah, mano. Eu vou tentar ficar controlando ela. Vou tentar ficar... Ah, mano. O Romulo deve estar falando assim, aleluia que tá sem vento. Porque senão esse moleque vai se matar. Eu tenho certeza que ele tá falando isso. Porque realmente, se bater um vento, mano, a minha meta é chegar lá no vizinho, mano. Não, mas pelo que tu tá fazendo aí, não precisa nem de vento pra se matar, Renato. Tu vai se matar com ou sem vento. Guarda esse parapente, moleque. Minha meta é parar lá no vizinho, mano. Só não pode pegar térmica. Não pega, Baixa. Não pega? O Romulo falou que não, né? Vai, vou tentar inflar só a vela só. Vamos, vocês virem? Olha, o vento tá pra cá, ó. Não tem como, mano. Mas tá vendo que o vento tá pra lá? Não, o vento tá assim, ó. Olha, nem tem vento aqui, ó. Olha, as árvores aí, ó. As árvores, vai até cri, cri, cri. E se eu for mais ali perto, mano? Nossa, se você for lá, ó. Não é ruim? Vamos ali, então, ali perto? E vamos, seja que Deus quiser. Bom, galera, eu vou tentar mais de baixo ainda. Eu acho que vai dar ruim. Mas, seja o que Deus quiser. Ele sabe que vai dar ruim, tá aí, né? Não tem vento. Mas eu acho que aqui embaixo pode ser que bate tipo um ventinho, né? Não sei, né, mano? Mano, a irresponsabilidade, né, tá fazendo, viado? Mano, já pensou você vir correndo aqui e pular esse morro? Nossa, é verdade, mano. Mas não dá certo. Verdade, mano. Eu vou tentar saltar esse morro aqui. Vai lá, eu vou tentar saltar esse morro aqui, viado. Mano, qual a chance? Olha os amigos que o Renato tem, bro. Só ideia de raça. Vai dar merda, mano. Vai dar merda, vai dar merda. O que o senhor vai fazer esse morro aí? Já vai pular ele? Já vou saltar agora, viado. Meu, cara, né? Seja que Deus quiser que eu já vou pular. Mano, não vai dar bom. Peraí, deixa eu vir pra cá que eu tô com medo de cair. O Romulo não me ensinou isso, mano. Mas vai dar certo. Cuidado aí. Eu vou saltar, Romulo. Eu vou. É o vento, mano. Graças a Deus que é o vento, né? Podia eu botar o nome desse vídeo de suicida frustrado, que tá tentando se matar e não consegue. Eu queria, mano. Um ventão mesmo. E agora, mano? Eu vou tentar aqui, ó. Vou descer agora. Porque ali eu tenho espaço pra arrumar minha velhinha. Agora vai, moleque. Agora eu tenho certeza. Dá espaço aí, Gabi. Agora vai, moleque. Tchau. Não tem vento. Deu ruim, galera. Deu muito ruim. Ah, que bom. De vez é que fica, ó lá. Ó lá, ó lá. Que bom que desistiu. Ó, você vai passar lá. Ó, flutando. Ó. Ó. Vai pro cavalo. Raspou o que? Caramba, o cavalo mandou um drift. E agora? Chega. Ah, eu acho que chega, né? Só mais um minhas? Vai cair? Chega, Renato. Agora parece que tá batendo um ventinho, Renato. Não, então, parece que é por isso que eu falei mais um. Porque eu senti esse ventinho. Esse mais um aqui é o problema. Eu morro de medo desse só mais um, mano, velho. Eu vou tentar subir voo. Mano, eu quero muito tentar subir voo, mano. Não adianta. Eu vou fazer de tudo. Leal do céu, olha a loucura. E detalhe, é 10 da manhã. Bom dia. E aí? Ó, por que você não veio lá de cima? Eu tentei lá, não tá batendo vento. Agora tá um ventinho. É, então. E desse momento? Calma aí, eu vou esperar a corda. Ó, seguinte. Romulo, me desculpa, instrutor, Romulo. Tu vê, só tem amigo da onça. O Léo já chega. Por que que tu não veio lá de cima? Pra se matar, se mata direito. Esse cara já botou a corda lá, o tanto de jeito. Eu, pode juntar todo mundo. Ah, não, não tem como desculpar, não, Renato. O que que tu tá plantando dentro de casa, moleque? Os caras já botou a corda lá, o tanto de jeito. Ó, pode juntar todo mundo aí, mano. Renato, você é doido, mano. Você é doido, na moral mesmo. Pelo menos alguém sabe o que tá falando. O Léo ali mandou bem. Eu não vou ver esse vídeo até o final, não. Agora que botou a corda, eu tô com medo. Você é doido, na moral mesmo. Agora que eu vou subir voo. Viado, eu quero ir altão, galera. Ô, tem que puxar bem. Ô, gente, em vez de puxar assim, igual pipa, sai correndo pra baixista. Ih, sai no puxão, sai correndo pra trás. E o Léo tá igual esses engenheiros de obra da prefeitura aí. Só fica coordenando, não bota a mão pra fazer nada. Bota os amigos pra puxar e ele tá ali. Mas tá, meu, eu vou correr junto com você aí. Não te deu, hein, Renan? Renan, puxa a corda, sai correndo pra baixo. Renan, você que fez aula junto comigo. Por quê? Ele fez a corda, é um parabéns, tá lá, tá no quintal. Cara, o Renan é o único dos três que é consciente nesse curso aí. Os outros dois, brother, não tem, tá faltando parafuso aí na cabeça. Eu quero tentar chegar lá no Rio. Eu falo, esses meninos de hoje em dia de YouTube não baixam muito bem na cabeça. É, isso é engraçado, eu quero ver. Eu também. É, pra ele tem juízo, mas pro amigo, ó, chora. Só vai. Vai. Eu tô nem conseguindo inflar, ô, viado. Não tô conseguindo inflar ela no meio. É que tá com um pouco vento. Espera um pouquinho o vento. Bater. Eu tô bem a hora aqui, imagina isso pra vocês verem. Imagina. Tá, p... Olha a galera que ele juntou pra puxar ele. Lá no Morri era eu e mais um. Aqui ele conseguiu arrumar quatro, brother. Ele quer arrumar em creca, com certeza. Eu não vou ver isso não. Caraca, vamos soltar aqui. Eu não vou aguentar nisso não. Vai, 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 vai. Ui, ui. Calma, calma. O que é isso? Ai, meu Deus. Eu não virei. Nossa, que coisa que cai na... Eu nem virei. Vai, vai dar certo. Vai, vai dar certo isso, mano. Caraca. Vai dar certo, mano. Vai dar certo. Vai dar certinho, mano. Ia dar certinho, viado. Calma, calma, calma. Não tá nem vendo, você tá puxando. Não, mas se você puxar pra não falar, mano. A porta tá na água e tá na minha água. Aham. O cara caiu por cima. A porta é porque eu soltei na minha vida. Não foi lá, minha puta, puta. Vocês não deixaram eu virar. Imagina se você é cara, se arrastando. Tipo assim, eu tinha que... Eu tinha que virar assim. Aí depois vocês puxam. Só que daí eu vi que a corda fica assim daí. Ué? É. Então é só fazer assim. Você tem que fazer uma última volta da janela. Você tem que fazer uma volta de lado errado. O que você não tinha pensado nessa engenharia? Do lado que você vira? Do lado direito. Assim, ó. De assim. Pra cá? É. Então vai ter que passar a corda. Passa a corda pro outro lado aí. Mano, agora vai dar certo, mano. Na moral. Ô, deu muito certo. Puxou, velho. Você começou a correr mais que eu. Ah, dele não consegue arrumar a pipa. Não. Cara, aqui eu já adianto. Que não tem como dar certo ele puxando invertido. Que é diferente pro parapente sem vento. Ele não vai ter perna suficiente pra correr isso. E ainda virar e manter o parapente na cabeça. Mas vamos ver aí. Até onde ele vai com essa ideia aí. Dá também. Dá também. É porque tá um pouco sem vento. Vou puxar no... Como que é o nome dessa manobra aqui, Renan? Loucura. Não, dessa aqui, ó. Exato. Ah, tá. É... Ó. O Renan... Agora ele fez o que seria o certo fazer. Que é a maneira alpina. Aí o pessoal pergunta pro Renan. Que maneira é essa? É a maneira alpinista. Eu não sei o que é mais maluco, cara. E o Renan era pra saber. Porque ele presta atenção em tudo e vê vários vídeos aí. É, Luiz, eu vou puxar no modo alpinista. Você vai sair correndo de frente? Não tem isso. Não sei com o que ele fala. Eu não aprendi. O Romulo vendo esse vídeo tá falando... Meu Deus do céu. Ô, vamos sair. O Léo sabe o que fala, brother. Todo mundo puxa lá, hein, mano. E eu vou ficar mais de trás. Agora vai dar merda. Você vai dar um... Eu sei que eu vou se ver, eu vou pegar a bola. Vai, mano. Você vai voar, Renan. Vai voar. Agora é só puxar. Seja com a cara no chão. Vai. Sem vento, com essa tropa puxando. Vai pegar muita velocidade. Agora é cinco na corda. Vai, 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 vai. Vai puxando. Caraca. Caraca. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caio de puta no chão. Caraca, brother. Voou, moleque. Voou. Caio de... Pulou. Cebola ali, velho. Cara, para por aí, Renan. Pelo amor de Deus, cara. Meu coração não vai bancar isso tudo, não. Cadê a mão? Cadê? Paneboso. Oi, eu vou ficar aqui debaixo, viado. Ô, viado, velho, peraí. E se eu passar isso ali, mano? Aí, só Deus na causa. Mano, você vai bater nesse muro aí, filho. Mano, você... Oi, Renato, tá batendo vento. Vamos erguer a pipa? Vamos. Cara, nós já voltamos, vai subir tudo lá em cima. Vai rolar? Vai rolar e bora. Vai, 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 vai. Puxa ele, puxa ele. Meu Deus do céu. Voa, voa. Voa, moleque. Voa. Vai cair, rapaz. Não, não puxa não, Renato. Vai cair lá embaixo, Renato. É um lago, cara. Não vai não, para, para. Ah, não. Renato, para. Não é possível que o parapente foi dentro d'água. Ai, meu Deus. Não vou aguentar ver isso, não. Um material descendo para a água eu não aguento. Aí é demais para mim. Ai. Ah. Ah, tem um deckzinho ali. Ai, meu Deus. Nossa, Renato, cê é louco, mano. Renato, cê tá bem? Cara, o Léo, cara, ele é um guru, bro. Ele é muito suave, ele só fala coisa certa. Eu falei, não, para. Não acho que a pipa caiu. Vai esperar o Rômulo para fazer isso. Esperar para fazer isso não, Renato. Para fazer, Renato, faz sozinho. Vou fazer um bagulho maneiro. Com certeza. Ó, vai estragar toda a linha agora. Mano, e agora? Fudeu, velho. Cê vai ter que tirar tudo isso, Renato. Encerra água? Fala que não. Caiu. Putz. Desacopa do equipamento. Caralho, viado. Cê que sabia a hora de parar. Sabe quando o Rômulo fala, freia, freia. E você continua? Aí, cara, o Léo, o Léo tá ligado em tudo. Lá no treino eu falava, para, freia, ele... Barranco na frente dele e ele... Só vai, bro. Ele é muito louco. Barranco, ó, a parte da esquerda, cê não entendeu. Esquerda, esquerda. A outra esquerda. Esquerda. A outra esquerda. É, o Renato também tem essa dificuldade de saber o que é direita e esquerda. Quando eu falo direita, ele vira para a esquerda, então eu já mando logo. Vira para a outra direita, então. Espero... Ô, Renato, bota esse parapente para secar, bro. Não guarda ele molhado assim não, senão, ó. Já era. Aqui, galera. Machucou? Não, só um pouquinho. Ô, se... Aperta. Ô, mano, cê deu um pulão lá no precipício. É que cê não viu? É que eu queria pular, meu, mas não deu bom. Ela não... Não inflou. Ela não... Não, não é que ela não me sustentou. Não, não, não puxa, não. Joga por cima e enrola lá. Galera, eu acho melhor eu parar por aqui. É, vai ser machucar? Se eu vou me... Primeira coisa sábia que o Renato falou nesse vídeo. Parar por aqui. Matar. Olha o jeito que eu já tô suando, mano. Ah, imagina. Olha aqui. Olha lá, o jeito que tá lá. Olha agora, olha lá. Olha lá a função. Faz sim, Leandrinho. É. Faz ele enrolar. Pronto. Agora vai o outro voado de paraquê de moto. Ô, Reis, você não quer montar aqui o texto acelerando? Não, mas tá vindo, eu vou fazer. Renato, tem que repensar esses amigos aí. A ideia do boquinho, Bruno. Ele tá com o Rômulo agora. Aham. O voado aqui. O Rômulo eu acho que é mais seguro. Agora que eu vi, né? Eu devia ter abrido esse portão. Conseguiria passar no meio do portão certinho. Ah, conseguia. Você ia parar lá na água. Então, eu queria. Era na meta. Tá doido. Você queria passar aqui na água? Aham. A cara dele é, aham. E como você enrola as coisas? Meu Deus! Aí. Leandrinho, vou deixar pra você, hein? Deixa pra frente. Tá. Eu vou parar, porque eu acho que a gente tem que saber a hora de parar. Se eu vou me machucar. Ô, Renato, tem que saber a hora de não começar. Aí já passou muito da hora de parar, mano. E porque agora eu descobri o jeito de voar. Já vi que dá certo. Só meus amigos me puxarem. O problema é, se eu desenvolver muita velocidade, eu vou bater naquele, naquele alambrado ali, no mínimo, uns 30 por hora, no mínimo. Eu vou me machucar muito. Então... Se passar por cima. Não, se eu passar por cima, seria animal. É o que eu queria. Mas e se eu não passar por cima? E eu bato com tudo. Quer fazer as pernas? Você passar por cima e enroscar nas cordas dentro da água. Eu quero ver. Tem que pular. Você consegue ir pra cima? Depende. Porque de tarde, geralmente, tem bastante vento. Se tiver muito vento, eu vou sair lá de cima. Eu acho que se eu planar daqui, eu passo o muro e acho que eu poso até lá no vizinho, mano. Ah, duvido. Você é engraçado, hein? Engraçado do vizinho. Aí, Renato, tem uma ideia de rato aqui, ó. O terreno do vizinho lá é maneiro. Dá pra botar o parapente lá. Pega uma corda maior de uns 100 metros que vem até aqui nesse comecinho do teu terreno aqui. Bota a motoca pra puxar. Aí, tu vai decolar lá e vai conseguir pousar aqui, ó. Ideia de rato. O cara de paraquedas aqui no meu terreno. Eu ia pegar bem na cerca elétrica. Ela quer ver. E aí, Léo? Você foi louco, mano. Aprovada a loucura? Aprovado. Hoje, a pessoa vai entrar ao contrário, a gente saltar do terreno. Caraca, hein? Foi eu capaz de falar e o Léo... Esse Léo é um sábio, brother. Vou te falar. Nossa, ele é animal. Então, galera, é isso que eu tentei. Vai, o grau! Grau! E dois, galera. Você gostou da loucura? Da tentativa de loucura? Deu ruim. Não deu bom, não. Deixa o like. Estamos junto. E vamos ver se na próxima eu consigo voar com isso aqui. Estamos junto, velho, nós. O ruim. Caraca, mano. Eu não tô acreditando que esses moleques fizeram isso, não. Mas, graças a Deus, não se machucaram. Mas, quando eu voltar lá, brother, com certeza eu vou ter que dar um jeito de deixar os equipamentos deles sem condições de voar. Porque, na minha ausência, eles só tão fazendo besteira, mano. Eu vou voltar lá e vou trazer uma linha do parapente. Vou, sei lá, botar um escadeado. Alguma coisa eu vou ter que inventar lá pra parar de fazer essas lenhas na ausência. Porque o brinquedo é bom. Mas, se demora, ele machuca. Galera, é isso aí. Eu tava ansioso pra ver esse vídeo aí. Não tinha ideia do que eles tinham arrumado. Fiquei o pessoal só me marcando, 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 falando. E eu sem internet na rua o tempo todo, esperando acabar minha correria. Que tem a pixaria. Tem que editar vídeo. Tem que mandar as fotos de quem voou comigo hoje. Aí, cheguei agora. Fui ver esse vídeo com vocês aí. Graças a Deus, não foi tão grave. Mas, Renato, juízo, velho. Espero o Titi chegar aí pra gente tocar isso pra cima. Fazer uns voos mais longos. Se não, até porque senão vocês vão detonar o equipamento. Chega aí os parapentes. Já tão tudo escaracado. Já tá tudo arrebentado. E vocês nem voaram ainda. É isso aí, galera. Esse aí foi mais um vídeo do canal Romulo PQD. Se vocês não deixaram o like no começo do vídeo. Deixa aquele like agora pro canal continuar. Dando aquele up. Se inscreve no canal. Aciona a notificação que esse sininho que tem aí. Que sempre que eu postar um vídeo novo aparece pra vocês. Quem não me segue nas redes sociais tem aí o Instagram. Paraquedistarromulo. Tudo junto. Segue lá que rola muitos stories do dia a dia. E acho que é isso. Até o próximo vídeo.